Carim, 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 carim... Narirarirarirapum... Oi. Sabe... Eu não quero que haja ressentimentos entre nós, Harvey. Quando você e... Rachel! Foram sequestrados. Eu estava sentado na gaiola do Gordon. Eu... Eu não detonei os explosivos. Seus homens, seu plano. E eu lá tenho cara de quem faz planos. Você sabe o que eu sou? Eu sou um cão atrás de carros. Eu não saberia o que fazer se pegasse algum. Entende? Eu só faço as coisas. A máfia faz planos. Os tiras fazem planos. O Gordon faz planos. Eles são cheios de planos. Esquemas para controlar o mundinho deles. Eu não planejo nada. Eu tento mostrar a quem segue planos como são ridículas. As tentativas deles em controlar tudo. Então... Quando eu digo... Ah, vem cá. Quando eu digo que o que houve com você e sua namorada não foi nada pessoal. Você sabe que eu digo a verdade. Preciso da sua arma. O quê? Porque a minha mulher está no hospital. É, seria por isso. Foram os planejadores que botaram você aqui. Você planejava. Tinha planos. E... Olha onde veio parar. Estão tomando todas as precauções possíveis e pedindo que não tentem fazer justiça com as próprias mãos. Eu acabei de fazer o que eu faço melhor. Eu peguei o seu planinho e virei ele contra você. Veja o que eu fiz nesta cidade com alguns barris de gasolina e umas balas. Hum? Quer saber? Sabe o que eu notei? Ninguém se apavora quando o plano corre de acordo. Mesmo que o plano seja horripilante. Se amanhã eu disser à imprensa que, por exemplo, um arroaceiro vai levar um tiro. Ou um caminhão. Os soldados vão explodir. Ninguém entra em pânico. Porque faz tudo parte do plano. Mas quando eu digo que um prefeitinho qualquer vai morrer... Aí todo mundo perde a cabeça. Introduza um pouco de anarquia. Perturbe a ordem vigente e então tudo se torna um caos. Eu sou um agente do caos. Ah, e sabe a chave para o caos? É o medo. Eu sou uma trisfeira e a chave para o caos. É o medo. Eu sou um adulto. Eu sou um adulto. Eu sou um adulto. Tchau, tchau.